Hoje o FIES tá ruim assim porque As vagas cadê? Não consegui me inscrever Hoje o FIES tá ruim assim porque Mas que pátria educadora o quê? Tava bom, ia bem, até o ano passado Mas depois da eleição o din-din foi cortado Não dá por mais que eu me esforce Que culpa eu tenho se a crise veio depois da posse Aliás, tá até bom, Tucano não fez melhor Se você não tá otimista É coxinha e é golpista Deus me livre, desenterrar o latino Depois esse site coxinha ainda acha ruim Quando é chamado de dinossauro